Fã, a gente vive qualquer coisa pra... Pelo seu... E do... Sai, me dá! Roubaram meu celular! Meu Deus! Roubaram o celular da repórter ao vivo! Gente, eu ia roubar meu celular! Que horror! Eu ia roubar meu celular! O que é isso, gente? Ele deixou o celular do meu bolso! Pega esse cara aí, segura ele! O que é isso? Estamos ao vivo num cortejo de morte e a pessoa tenta roubar o celular da nossa repórter. Eu senti ele puxando, eu senti ele puxando. E esse celular, inclusive, é o pessoal que nós fazemos o link. Calma, Márcia! Calma, Márcia! A Márcia tá muito nervosa, porque ela tá lá no cortejo acompanhando já um momento muito difícil de dor e mesmo assim as pessoas não respeitam e ela quase teve o celular roubado por aquela pessoa, por aquele cidadão que estava sendo filmado, estava sendo gravado, ela ficou bem nervosa. Nós aqui também. Pilantra, desgraçado!